Olá galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazeram mais um vídeo no canal super ativo aqui do YouTube e hoje vou mostrar pra vocês a minha coleção de jogos de PS3, faz um tempinho que eu não dou uma olhada nelas e aí eu pensei, gente, vou trazer pra galera pra gente relembrar os tempos de Playstation 3 confesso pra vocês que demorei um pouquinho pra pegar o PS3, não sei se vocês lembram, quem acompanhou a época o PS3 era encontrado aí na casa de 8 mil reais em alguns lugares, aquela época então era muito, muito caro então por isso, quando o PS3 foi lançado eu não tive como ter logo no começo, eu tive que esperar um pouquinho e eu fui ter o PS3 lá por pelo menos 2011, eu até peguei numa promoção no ponto frio numa época aí que teve um código de vendedor, um rapaz chegou a me falar aí um código que usava e aí na época eu paguei 699, que era um preço muito bom, então acabou que eu peguei um e mais alguns 3 ou 4 amigos também, cada um pegou um pra jogar vou mostrar pra vocês os jogos que eu tenho, não são muitos, mas eu vou falar um pouquinho de cada um dos que eu tenho aqui bora lá esse aqui é o Guitar Hero 3 esse Guitar Hero, gente, nem que tá aqui, provavelmente deve estar dentro do videogame ele foi lançado pro Playstation 2, depois ele foi lançado pro Playstation 3 é como se fosse hoje o remaster que é vendido hoje eu comprei ele aí, porque eu gostava muito do Guitar Hero 3, então vale muito a pena jogar se você não jogou e de For Speed Carbon também, foi lançado pro Playstation 2 eu joguei muito, muito no Playstation 2, gostava de fazer drift nas montanhas aí quem assistiu Tokyo Drift, sabe muito bem esse aqui tá bem surradinho, nossa, eu não lembrava que tava tão surradinho assim devo ter pagado bem barato, mas é um jogo excelente esse, na minha opinião, é o melhor jogo que existe de Playstation 3 Metal Gear Solid 4 é ótimo, mostra também como vinham os jogos antigamente, né que vinham um livrinho e tal e pra mim é uma ótima história o melhor gráfico, na época eu paguei R$59,00, precinho bacana Uncharted 2, pra mim também aí vamos falar se fosse o Top 3 esse aqui estaria no Top 3 também, junto com o Metal Gear Solid 4 é... um dos melhores da franquia, se não o melhor da franquia gosto bastante do Uncharted 4, também lançado no Playstation 4 mas Uncharted 2 foi... aquela cena do começo, no trem, demais sempre gostei de Tekken, sempre gostei de jogar Tekken com os amigos então, Tekken veio presente desde o Tekken 3 do Playstation 1 até o... hoje em dia ainda tem o Tekken ainda no Playstation 4, né foi o último lançado mas eu gosto bastante, acho que é bem divertido pra jogar em galera Tekken 6 aqui esse aqui é o Uncharted 3 ele é o, na minha opinião, o piorzinho da franquia não sou tão fã do Uncharted 3, mas... é Uncharted, então... vale a pena esse aqui foi o primeiro Tomb Raider lançado para o Playstation 3 esse aqui foi até um presente do meu pai, eu lembro que foi no meu aniversário é... veio aí, como vocês sabem, veio a geração do Playstation 1, do Tomb Raider depois teve a do Playstation 2 que mudou bastante aí a personagem, né a Lara Croft e aqui foi apresentado o estilo da Lara que usa até hoje até o Shadow of Tomb Raider usou este Tomb Raider aqui Tomb Raider, né Far Cry 3 eu não joguei muito esse jogo esse jogo, se não me engano, é emprestado de algum amigo aqui se você é o dono, pode passar aqui em casa que eu não devolvo Metal Gear Solid Rising eu comprei na época porque eu não sabia que não era mais feito ali eu não sabia que tinha não tinha mais o Snake a partir desse momento aqui não foi uma obra que dava uma continuação Metal Gear comprei e joguei o comecinho pra ser sincero pra vocês até hoje não terminei esse jogo nem sei se ele vale muito a pena eu não posso falar muito mas pela capa vale a pena, né mas quem jogou pode colocar aí nos comentários se realmente hoje em dia ainda vale jogar este jogo aqui já é um joguinho antigo aí do Playstation 3 Assassin's Creed Revelations joguei muito isso aqui, galera e é engraçado vocês verem como tem um símbolo 3D como no Playstation 3 foi a época do 3D, né e esse jogo dá pra jogar em 3D também mas vale a pena jogar ele normal normalzinho mesmo eu me diverti muito com Assassin's Creed Revelations Call of Duty Black Ops isso aqui é um clássico FPS de guerra muito bom mesmo divertido esse foi o meu primeiro jogo de todos do Playstation 3 então eu comprei no Playstation 3 já comprei esse jogo logo na... de cara já comprei esse jogo é muito bom na época foi uma revolução gráfica muito excelente então eu sou fã de Gran Turismo não vou falar muito dele Gran Turismo 6 já Gran Turismo 6 eu achei que foi um pouco mais fraco e aqui o Guitar Hero achamos o Guitar Hero está aqui o Gran Turismo 6 então está dentro do Playstation 3 é um jogo pra quem curte a franquia Gran Turismo é legal mas eu achei que mudou muito o estilo do jogo aqui eu não curti tanto esse aqui é um Metal Gear Solid HD Collection então ele traz o Metal Gear Solid 2, o 3 e o Peace Walker em jogo de Playstation 3 muito bom se você não jogou os outros jogos da franquia de Metal Gear aqui é uma boa possibilidade temos o Guitar Hero Warriors of Rock bom, eu sempre fui fã de Guitar Hero aqui tem outras músicas bacanas também é... tem Foo Fighters Linkin Park Megadeth Micro Chemical Romance 2005, 2006 mais ou menos eu curtia muito New Metal e Hardcore era a minha idade de 15, 16 anos então Guitar Hero fazia bastante sucesso Portal Combate pra jogar com os amigos me diverti muito com os meus amigos jogando isso aqui na época que tinha tempo pra jogar com a galera que todo mundo tinha disponibilidade pra jogar junto então isso aqui a gente jogou muito aqui o Zone 3 também alto FPS bem interessante de jogar valeu a pena foi assim também era ocupativo em 3D interessante isso também foi bem aclamado quando no seu lançamento e é um jogo bem interessante até hoje Need for Speed Most Wanted nessa época já tava começando a se perder um pouco do brilho do Need for Speed na minha opinião claro é... mas aqui foi até interessante tinha músicas legais tinha bastante tinha diversos carros diferentes mas pra mim aqui já começou a perder um pouco o brilho da franquia do Need for Speed aqui eu acho que foi o último que ainda foi legal e aqui foi a maior enganação porque eu não sabia não conhecia muito eu comprei esse jogo Metal Gear Solid 5 Ground Zero achando que era a versão completa do Phantom Pain que depois eu fui jogar aí no Playstation 4 é um jogo que só tem uma fase então galera eu paguei na época acho que 200 reais e só tem uma fase legal bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo essa foi minha pequena coleção de jogos aí de Playstation 3 são poucos mas foi um jogo que me divertiram bastante durante um bom tempo se você curte esse tipo de conteúdo e gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal muito obrigado valeu tamo junto fui Tchau 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 Tchau